Alexandre Carvalho do canal do YouTube Sovurs, dos blogs Geografia Olímpica, Olitoque 2020 Favoritos para Tóquio e no Facebook com Pesquisa Olímpica e Olitoque 2020 Favoritos para Tóquio. Retornando para comentar o tiro ao alvo feminino, analisando o ciclo olímpico de 2017 a 2021 e indicando as atletas, as atiradoras candidatas ao pódio para os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021. Lembrando que as equipes estão todas definidas, já há relação dos atletas, apenas as disputas de dupla mista por equipes que ainda não foram definidas. Bem, no tiro ao alvo feminino, a carabina de três posições, 50 metros, teve a vitória nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro da Alemã, Barbara Engleder, à frente da chinesa, Bin Bin Zhang, que ficou com a medalha de prata, e a outra chinesa, Du Li, foi a medalhista de bronze. No campeonato mundial, o único campeonato mundial disputado dentro do ciclo olímpico, a russa, Yulia Karimova, conquistou a medalha de ouro à frente da alemã, Isabela Straub, e a medalha de bronze acabou ficando com a Snezana Petit, da Croácia. Em 2017, as etapas de Copa do Mundo, as quatro etapas de Copa do Mundo, tiveram duas vitórias chinesas, uma da Croácia e uma da Alemanha. A Snezana Petit, da Croácia, obteve uma medalha de ouro e uma medalha de prata. A alemã, a Jolim Bir, conquistou uma medalha de ouro e uma de bronze. A chinesa, a Yulian Zhang, conquistou uma medalha de ouro e uma de bronze. E a Mengiao Xi, da China, conquistou uma medalha de ouro. Houve, de certa forma, um equilíbrio entre as atiradoras com a Alemanha, China e Croácia, dominando as disputas em 2017, nas etapas de Copa do Mundo. Em 2018, as etapas de Copa do Mundo, de novo, tiveram duas vitórias da China, uma da Croácia e, dessa vez, o Irã conquistou uma medalha de ouro. A Ruijiao Pei e a Zeru Wang conquistaram vitórias pela Croácia. A vencedora foi a Snezana Petit, enquanto que a iraniana, ela é a Rahmat, conquistou a medalha de ouro numa das etapas. Outras chinesas também estiveram no pódio, entretanto, o melhor desempenho acabou ficando mesmo com o Wang Zeru, com uma medalha de ouro e uma medalha de bronze. A Áustria também obteve medalha, a Eslovênia, Singapura, com Martina Veloso, e a Índia, com a de um Modiguiu, também conquistou a sua primeira medalha dentro desse ciclo em Copa do Mundo. De novo, o domínio chinês, duas medalhas de ouro, duas de prata e duas de bronze, metade das medalhas acabaram ficando em poder da China. Já nas etapas de Copa do Mundo de 2019, a China não obteve nenhuma vitória, o destaque acabou sendo a britânica, a Sionet McIntosh, que conquistou duas medalhas de ouro, uma medalha de prata, acabou sendo o grande nome das competições de tiro em 2019 nessa prova. A Snezana Petit, da Croácia de novo, conquistou uma medalha de ouro, e dessa vez a Rússia, com Yulia Dzikova, também conquistou medalha de ouro. A Coreia do Sul obteve duas medalhas de prata, e as chinesas, embora não tenham conquistado medalhas de ouro, conquistaram três medalhas, duas de prata e uma de bronze. O grande destaque realmente acabou sendo a Sionet McIntosh, do Reino Unido, e a Suíça, a Nina Christen, também é digna de registro com essas duas medalhas, uma de ouro e uma de bronze. A Noruega, também duas medalhas de bronze, conseguiu se colocar no meio de Reino Unido, Rússia, Croácia, Suíça e China. Em 2020, não tivemos etapas de Copa do Mundo, em virtude da Covid, e em 2021, a única etapa, pelo menos registrada aqui no arquivo, a Ziva Divorsak, da Eslovênia, conquistou a vitória à frente da Nina Christen, da Suíça, e a polonesa, a Neta Stankiewicz, ficou com a medalha de bronze. Nos campeonatos europeus, a Sionet McIntosh, do Reino Unido, conquistou o título em 2017. Em 2019, tivemos a vitória da Nina Christen, da Suíça, e agora, na atual temporada, a medalha de ouro da Sofia Ceccarello, da Itália. Nenhuma atleta conseguiu obter duas medalhas nesses campeonatos europeus, o que demonstra como a prova é concorrida e é difícil mensurar, tentar prever que a atleta conquistará a medalha, que a tiradora conquistará a medalha nesses Jogos Olímpicos de Tóquio. Nos Jogos Europeus, a russa, Iulia Zikova, em 2019, conquistou a medalha de ouro à frente de Nikola Mazurova, da República Tcheca, e outra russa, a Polina Horoševa, acabou ficando com a medalha de bronze. Já nos Jogos Pan-Americanos, as norte-americanas dominaram, com a Sarah Beard conquistando a medalha de ouro à frente de Eglas Iain Macruz, de Cuba, e Virginia Thrasher, campeã olímpica na carabina de ar, conquistou a medalha de bronze. Nos Jogos Asiáticos, um domínio da Mongólia, com a Gank Yardin Nandindzaya conquistando a medalha de ouro, a Mongólia também ficou com a medalha de prata, e o Irã obteve uma heróica medalha de bronze. Já nos Campeonatos Asiáticos de 2019, aliás, no Campeonato Asiático, vitória da Meng Yao Shi, da China, à frente da Yosu Gen, da Mongólia, e a japonesa Shiori Hirata, ficando com a medalha de bronze. A lista de favoritas, candidatas à medalha de ouro, o Sionet McIntosh, do Reino Unido, é um forte nome na prova, candidatíssima à medalha de ouro. A Dong Kishen é uma das representantes da China na prova, talvez seria melhor até colocar a Meng Yao Shi como candidata à medalha de ouro. Eu vou colocar também a Meng Yao Shi, porque a chinesa tem mesmo um certo favoritismo. A China vai com tudo nessa prova. A Meng Yao Shi. Portanto, a Sionet McIntosh, do Reino Unido, a chinesa Dong Kishen, a croata Isnergiana Petit, a russa Yulia Karimova, campeã mundial, e a outra chinesa, Meng Yao Shi, candidatíssimas à medalha de ouro. Entretanto, outras atletas que podem conquistar a medalha de ouro também são candidatas à pódio, a Nina Christen, da Suíça, alemã Yolen Bier, as sul-coreanas, Sang Ri Bai e Jung Cho, a indiana, Anjum Modkyu, a norueguesa do Stade, a russa, Yulia Zicova, a italiana, Sofia Tsecarello, e a Oceane Müller, da França, são atletas em condições de brigar por pódio, chegar ao pódio também. Eu também incluo nessa lista a Eslovena, a Ziva de Borzak também, é uma atleta, uma atiradora em condições de chegar a uma medalha. Então, temos todas essas atletas, o tiro é uma prova difícil de ser mensurada, porque várias atletas conseguem se destacar, e temos ainda a condição de zebras, mas, na verdade, eu coloco como uma terceira, um terceiro nível de atiradoras em condições de obter medalha, a Jane Stene, da Noruega, a Ibsen, da Dinamarca, a Ibsen, da Mongólia, a Cubana Cruz, a Bielorrusa, Martinova, Kouplus, da Austrália, Saronova, da República Tcheca, Nielsen, da Dinamarca, a Hungra, Mesaros, a indiana, Sawanti, aliás, é indiana, a Sawanti, da Índia, as iranianas, Karanzadei, Redmati, a japonesa Hirata, a polonesa Stankiewicz, a Sérvia, Arsovich, e também a Vukasinovich, Torhirova, do Uzbequistão, e as norte-americanas, a Sagan Madalena, e a Mary Tucker. É curioso que as norte-americanas não conseguiram pontuar na Copa do Mundo, talvez nem disputem tanto assim as etapas de Copa do Mundo, embora nas provas de carabina de grosso calibre, na fossa olímpica, e no skit, as norte-americanas se façam representar. Bem, na carabina de ar, a campeã dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro foi a Virginia Thrasher, dos Estados Unidos, surpreendeu as chinesas, conquistando a medalha de ouro, as chinesas ficaram com as medalhas de prata e bronze, com a Lidu e a Silingyi, respectivamente, e o campeonato mundial, porém, em 2018, teve uma outra configuração, com as sul-coreanas dominando, com o Han A-In conquistando a medalha de ouro, e o Hya Jung conquistando a medalha de bronze. A indiana, a Anjum Mudgil, ficou com a medalha de prata. Nas etapas de Copa do Mundo, em 2017, a China foi o país com o melhor desempenho, conquistou duas medalhas de ouro, duas medalhas de prata e uma medalha de bronze, destaque para Meng Auxi, que conquistou uma medalha de ouro e uma de prata, e também a Shinipeng obteve uma medalha de ouro e uma medalha de bronze. Outras medalhistas, a Laura Giorgetta Coman, da Romênia, conquistou uma medalha de ouro e uma de prata, Andréa Arsovitch, da Sérvia, conquistou uma medalha de ouro, tivemos medalhas com a República Tcheca, Singapur e Irã também, chegando ao pódio, e também a Índia, com Poja Gaktkar. Então, o destaque em 2017, acabou sendo realmente as chinesas e a Romena Giorgetta Coman. Em 2018, de novo, a Romena Laura Giorgetta Coman conquistou uma vitória, as chinesas novamente, duas medalhas de ouro, só que duas de ouro, três de prata, uma de bronze, seis medalhas, metade das medalhas ficando com as chinesas, e a chinesa também, de Taipei, a Lin Yingxin, conquistando uma medalha de ouro, uma medalha de prata, um bom desempenho também, de Taipei chinesa. Ming Yangwu, da China, conquistando uma medalha de ouro, uma medalha de prata, e a Huozhu Zhao, conquistando uma medalha de ouro, uma de bronze, foram as atletas de melhor desempenho, dentro dessa temporada, nas Copas do Mundo, em 2018. Em 2019, a situação já mudou completamente, a Índia apareceu com força na prova, conquistou quatro das cinco medalhas de ouro, das etapas de Copa do Mundo. A China, ainda se manteve no pódio, com quatro medalhas também, mas teve que ceder a essa forte ascensão indiana. A russa, Yulia Karimova, venceu uma das etapas, batendo as sul-coreanas, a Yunji Kwon e a Jin Yong-kyung, e foi a única vitória, não pertencente a uma indiana. Destaque, portanto, para a Purvi Chandela, com duas medalhas de ouro, e a Elavnil Valarivan, 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 da Índia, que conquistou também duas medalhas de ouro. A Saned McIntosh, do Reino Unido, apareceu com uma medalha, tentando oferecer alguma resistência, a esse domínio indiano. Portanto, a Índia, mudando completamente a história dessa prova, causando uma revolução, nessa prova de carabina de ar. Nas etapas de Copa do Mundo, a primeira etapa agora, em 2021, a vitória da Mary Tucker, dos Estados Unidos, à frente da Elison Weiss, também dos Estados Unidos, e Esther Dennis, da Hungria, acabou ficando com a medalha de bronze. Em 2021, o campeonato europeu, teve a vitória da Oceane Müller, da França, à frente da Jess Capps, da Bélgica, e a Sofia Tzecarello, da Itália, foi medalhista de bronze. Nos Jogos Europeus, de 2019, a vitória foi da Romena, Laura Jogeta Coman, à frente da Nina Christen, da Suíça, e Nikola Mazurova, da República Tcheca, foi medalhista de bronze. Nos Jogos Pan-Americanos, domínio também dos Estados Unidos, com a Elison Weiss, em Minden Miles, com a Argentina Russo, na terceira posição. Nos Jogos Asiáticos, domínio chinês, com a Ruiz Juzal, conquistando a medalha de ouro, e no Campeonato Asiático, também, de 2019, a vitória da Yangtian, da China. Bem, aqui eu não coloquei ainda, não mudei a cor, esqueci de mudar a cor, eu mudo agora, só na base do improviso. Aqui, muda aí a cor, meu, pronto. Agora, a lista das favoritas, a lista enorme das favoritas, candidatas à medalha de ouro, lógico, as indianas, a El Avenil Valarivan, e a Purvi Chandela, a sul-coreana, a Raymond Park, a russa, Yulia Karimova, a chinesa de Taipei, yin-shin-lin, a britânica, a Sonead McIntosh, e a Laura Jojeta Coman, da Romênia. Entretanto, as chinesas não podem ser ignoradas, são candidatas a pódio também, com a Luyao Wang, e a Yang Qian, a Sérvia, Andréa Rzovich, outra coreana, a Yunji Kwon, Rick Ibsen, da Dinamarca, a Singapura, com o Tankian Adele, a italiana Sofia Tzecarello, as norte-americanas, Alison Weiss e Mary Tucker, a sinesiana Petite, da Croácia, e a outra russa, a Anastasia Galachina. Todas essas atletas, fortíssimas candidatas ao pódio. Na condição de zebra, mas também, algumas aí, podendo chegar ao pódio, a Yen Stene, da Noruega, as japonesas, Shori Hirata e Haruka Nakaguchi, a tcheca Saronova, a Alemanha, Olin Beard, as iranianas, Sadeguian, e Karanzadea, a francesa, Oceane Miller. Oceane Miller ganhou medalha, no campeonato europeu. Cadê Oceane Miller? Foi Oceane Miller, que obteve medalha, no campeonato europeu? Não, não foi. Foi, acho que... Não foi, ó. Campeão europeia, Oceane Miller. 2021, campeão europeia. Então, eu acho que Oceane Miller, entra também aí. Poxa, simplesmente campeão europeia, uma campeã europeia, não ser candidata a pódio, pelo amor de Deus. como é que fica a situação. Ela, como campeã europeia, é uma forte candidata a pódio. Jamais, não pode ser esquecida, é essa Oceane Miller, da França. A bélgica, Yes Caps, Yes Caps também, medalhista de campeonato europeu, não é? Foi. Então, é outra que também entra aí, na briga por medalha. Embora não tenha produzido, grandes resultados, em copas do mundo, e tudo mais, a medalha de prata, no campeonato europeu, muda muito, a situação da belga. Também eu colocaria a belga nesse balaio. A Esther Mesaros, da Hungria, a Bósnia, com Diakanović, Martinova, da Bielorrusia, a cubana Eglis Cruz, Dinamarca e Zanielse, e Kubanity Bikova, da Quirguistão. Aí, outras atletas, do estádio da Noruega, Stankevich, da Polônia, Edvorsak, da Eslovênia, outra Sérvia, a Vukasinović, a Christen, da Suíça, também é uma forte concorrente, e a Uzbek, Torreirovas. É, o tiro a ovo, tem essa característica, né? Várias atletas, várias atletas, em condição de pódio. Então, você tem aí, umas 20 atletas, em condição de ganhar medalha. Um esporte difícil de se fazer as previsões. Bem, na Fossa Olímpica, a campeã do Rio de Janeiro foi a Catherine Skyner, da Austrália, derrotou a Nathalie Rudin, da Nova Zelândia, e a Corey Cogdell, dos Estados Unidos, ficou com a medalha de bronze. Portanto, não tivemos nem europeias, nem asiáticas, nesse pódio da Fossa Olímpica, nos Jogos do Rio de Janeiro. Nos campeonatos mundiais, né? Essa prova, disputa, campeonatos mundiais a cada ano, o grande destaque, que acabou sendo a Zuzana Stefetsekova, da Eslováquia, ganhadora de uma medalha de ouro, uma de bronze. A Ashley Carroll, dos Estados Unidos, obteve uma vitória. A Jessica Rossi, da Itália, também, uma medalha de ouro cada uma. E a chinesa, a Xiao Jing Wang, embora não tenha conquistado medalha de ouro, obteve duas medalhas de prata. E o fato de obter duas medalhas numa prova tão complexa dessa, realmente, coloca a atleta numa posição de favoritismo. Outras atletas que completaram o pódio, a italiana Silvana Estanco e a Fátima Galvez, da Espanha. Portanto, a Stefetsekova, com uma de ouro, uma de bronze. E a Xiao Jing Wang, da China, com duas medalhas de prata, as únicas que chegaram duas vezes ao pódio. Nas etapas de Copa do Mundo, as quatro etapas de 2017, quatro atletas diferentes, conquistando medalhas de ouro. nenhuma delas, entretanto, conseguiu duas medalhas, conseguiu chegar ao pódio mais de uma vez, dessas campeãs, a Penny Smith, da Austrália, Ashley Carroll, dos Estados Unidos, Xiao Jing Wang, da China, e a Alessia Iesi, da Itália. Entretanto, a Ray Bessel, do Líbano, conseguiu obter duas medalhas, uma de prata, uma de bronze. Alessandra Perilli, de San Marino, também, duas medalhas de bronze. atletas de países sem grande tradição no tiro ao alvo, conseguindo aí, chegar duas vezes ao pódio nessa difícil prova da Fossa Olímpica. Fáltima Galvez, da Espanha, a italiana Jessica Rossi, a finlandesa Veroma, e a neozelandesa Natalie Rooney, completando aí a lista das medalhistas na Copa do Mundo de 2017. Já em 2018, a Finlândia teve um grande domínio na prova, a Satu Maquela Numela, que já foi campeã olímpica, conquistando duas vitórias, e a Marika Salmi, também, da Finlândia, obtendo mais uma vitória. Realmente, a Finlândia com um grande destaque. A Ashley Carroll, dos Estados Unidos, obteve uma medalha de ouro. A Fátima Galvez, da Espanha, com duas medalhas de prata, acabou sendo um destaque. E França, Rússia, San Marino e Austrália, também, conseguiram chegar ao pódio nessa prova. Entretanto, a Finlândia, com três medalhas de ouro, acabou sendo o grande destaque. Já em 2019, nas cinco etapas de Copa do Mundo, as cinco etapas de Copa do Mundo, foram vencidas por cinco países diferentes, curiosamente, vindos de quatro continentes, o continente europeu, com Itália e França, o continente asiático, com a China, a Oceania, com a Austrália, e o continente americano, com os Estados Unidos. Algum destaque, assim, individualmente, dessas campeãs, nenhuma delas conseguiu chegar ao pódio duas vezes. Curioso que a Itália obteve três medalhas, com atletas diferentes. A China também obteve três medalhas. A Wei Yu Deng conseguiu, né? A Wei Yu Deng, da China, conseguiu chegar duas vezes ao pódio. Uma medalha de ouro, uma de bronze. Mas foi só também. Outro grande equilíbrio entre as atletas, nessa prova também, nas etapas de Copa do Mundo de 2019. China com três medalhas, a Itália com três, a França com uma, a Austrália com três medalhas, não, a Austrália com quatro medalhas. Ah, o destaque da Austrália aqui, a Letitia Scalan conquistou três medalhas. É um feito fantástico da australiana, conseguindo chegar três vezes ao pódio em cinco etapas de Copa do Mundo. Em 2020, por causa da Covid, as competições foram canceladas, e houve apenas uma etapa, Sandra Bernal, da Polônia, derrotou, ficou à frente da Alessandra Perilli, de San Marino, e Fátima Galvez, da Espanha, ficou com a medalha de bronze. E em 2021, na atual temporada, Fátima Galvez conquistou uma medalha de ouro, uma de bronze, um grande destaque, Zuzana Stefetsekova, da Eslováquia, também venceu uma das etapas. E a Alessandra Perilli, de San Marino, também conquistou sua medalha de ouro. As russas, Semianova e Subotna, também obtiveram medalha. A Bernal, da Polônia, a italiana Fiametta Rossi, e a Madeleine Bernal, dos Estados Unidos. Os campeonatos europeus tiveram a vitória da Arianna Perilli, de San Marino, derrotando a Catarina Rabaya, e essa turma aquela no Mela, em 2017. E em 2019, 2021, vitória da Rússia, com a Dária Semianova, batendo a Jéssica Rossi, nas duas ocasiões, com a Arianna Perilli, ficando com a medalha de bronze, para San Marino, em 2019, e Carole Cormenier, da França, medalhista de bronze, em 2021. Nos Jogos Europeus, porém, o domínio da Itália, com a Silvana Stanko, garantindo a medalha de ouro, Jéssica Rossi, de novo, medalhista de prata, e Fátima Galvez, da Espanha, medalhista de bronze. Nos Jogos Pan-americanos, domínio norte-americano, os Estados Unidos realmente não possuem adversários dentro do continente americano, Aislinn Carroll e a Rachel Tozier, conquistaram medalhas de ouro e prata, respectivamente, com a mexicana Ramirez, na terceira posição. Já nos Jogos Asiáticos, as chinesas, aliás, a chinesa, Xin Kiu Zhang, conquistou a medalha de ouro, na frente da coreana, a Gion Kank, e a Ray Bassel, do Líbano, ficou com a medalha de bronze. E a própria Bassel, venceu o Campeonato Asiático, de 2019, à frente da Kazaki Risbekova, e a japonesa Nakayama, ficou com a medalha de bronze. Bem, na lista aqui de favoritas, nos três níveis, ouro, medalha, e podendo causar surpresa, aí temos a candidata, a medalha de ouro, a Madeleine Bernal, coloca a norte-americana, mais pela tradição do país, do que pelos resultados individuais, dessa competidora, a Letícia Scalanda, da Austrália, realmente muito forte, a italiana, Jessica Rossi, a chinesa, Xiao Jin Kuang, e a veterana, a eslovaca, a Zuzana Estefetsekova, são as candidatas, à medalha de ouro, na minha opinião. Se bem que eu coloco também, nesse bolo aí, a espanhola, a Fátima Galvez, também tem grandes condições, de se sagrar campeã, olímpica, nessa prova, Fátima Galvez, também entra nessa lista. Aí, lutando por pódio, temos a, de San Marino, Alessandra Perilli, a francesa, Carole Corrmenier, a finlandesa, Satu Maquela Numela, as russas, Ekaterina Subotna, e Dária Semianova, a italiana, Silvana Estanco, a libanesa, Rei Bessel, a chinesa, Wei Yundeng, a polonesa, Sandra Bernal, e a norte-americana, Cale Browning. Essas as favoritas, candidatas ao pódio. E, num outro nível, num nível mais secundário, a britânica, Higgert, a francesa, a cozinha, a japonesa, Nakayama, a Smith, da Austrália, a Natalie Rooney, medalhista olímpica, aí da Nova Zelândia, a Ramirez, do México, a Selin Ali, da Bulgária, a Ashimawi, do Egito, e as guatemaltecas, Adriana Oliva, e Ana Soto Abreu. Já na pistola, de 10 metros, tivemos a vitória, da chinesa, a Meng Shui Zhang, nos jogos de 2016, no Rio de Janeiro, com a Vitalina Batsarashkina, da Rússia, ficando com a medalha de prata, e a medalha de bronze, acabou com a grega, Ana Korakaki. Em 2018, no campeonato mundial, a grega conquistou a medalha de ouro, Ana Korakaki, sagrou-se campeã mundial, à frente de Zorana Aronovitch, da Sérvia, e a sul-coreana, Bomi Kim, foi medalhista de bronze. As etapas de Copa do Mundo, as quatro etapas, foram vencidas, em 2017, por quatro países diferentes, com China, Grécia, Áustria e França, garantindo medalhas de ouro, e o destaque para a chinesa, Lin Yue Mei, que conquistou uma medalha de ouro, uma medalha de prata, e uma medalha de bronze, nessas etapas de Copa do Mundo. A grega Karakaki, ficou apenas com uma medalha de ouro, a Sylvia Steiner, da Áustria, também, e a Celine Goberville, da França, que é muito forte na prova, também esteve presente, apenas em um pódio. A Meng Shui Zhang, da China, obteve duas medalhas, uma de prata, uma de bronze. Outras atletas fortes na prova, Olena Kostevich, da Ucrânia, e Vitalina Batsarashkina, da Rússia, conquistaram medalhas de prata. México e Singapura, também, chegaram ao pódio. Em 2018, as etapas de Copa do Mundo, de novo, as quatro etapas, vencidas por quatro países diferentes, a Índia, aparecendo com a Manu Baker, a Bielorrússia, campeã, com a Vitória Tchaika, a Grécia, vencendo com a Ana Korakaki, e a ucraniana, Olena Kostevich, também, sagrando-se campeã, de uma dessas etapas. De novo, as atletas, variando muito, as atletas que frequentam o pódio, e apenas a Sérvia, Zorana Aronovitch, com a medalha de prata, em 2018, e a de bronze, aliás, com a medalha de prata, em uma das etapas, e de bronze em outra, foi a única atleta, que chegou duas vezes ao pódio. Nas etapas de Copa do Mundo, de 2019, a Índia, acentuou, isso a, não diria um domínio, mas, marcou presença, com duas vitórias, em cinco provas, com duas atletas diferentes, e a Chaswini Desuau, conquistou uma medalha de ouro, a Manu Baker, de novo, foi campeã, entretanto, a grega, na Karakaki, mantendo, o Korakaki, mantendo sua força, na prova, vencendo mais uma etapa, de Copa do Mundo, a sul-coreana, Min Jung Kim, também, obtendo medalha de ouro, ela obteve, além da medalha de ouro, uma medalha de bronze, e Verônica Mayer, da Hungria, também, uma medalha de ouro, e uma medalha de bronze. Outras atletas no pódio, a Zorana Arunovic, da Sérvia, a Yasmina Milovanovitch, também da Sérvia, a sul-coreana, Bomi Kim, a chinesa, de Taipei, a Ying Chia Wu, a Vitalina Batzra Chikina, da Rússia, muito forte, outra veterana forte, a Olena Kostevich, que foi campeão olímpico, em 2004. Então, todas essas atletas, brilhando e conseguindo posição. As chinesas, obtiveram apenas duas medalhas, tiveram desempenho fraco, com Kim Wei e Qian Wang, conquistando medalhas, e, realmente, a Índia, marcando presença, com esses resultados. Em 2021, a única etapa, de Copa do Mundo, um domínio da Índia, Bahia Chaswini, Deswal, e a Manu Baker, respectivamente, com as medalhas de ouro e prata, e Victoria Tchaika, da Pielo-Rússia, foi medalhista de bronze. Nos Jogos Europeus, a Zorana Arunovic, da Sérvia, conquistou a medalha de ouro, à frente da grega, Korakaki, e a búlgara, Antoneta Boneva, foi medalhista de bronze. No Campeonato Europeu, de 2021, porém, a vitória ficou com a alemã, Karina Wimmer, derrotou a forte, Vitalina Batzra Chikina, da Rússia, e a Céline Guberville, da França, ficou com a medalha de bronze. Nos Jogos Pan-Americanos, vitória da cubana, a Alaina Pérez, à frente da equatoriana Penha, e de outra cubana, González. Nos Jogos Asiáticos, vitória da chinesa, Qian Wang, à frente da Min Junquim, da Coreia do Sul, e da Hina Sidhu, da Índia. E nos Jogos, no Campeonato Asiático, de 2019, a Índia aparecendo, derrotando as chinesas, a Manu Baker, conquistando vitória, à frente da Qian Wang, e da Hang Xin Zhang, ambas chinesas. Na lista de favoritas, candidatas à medalha de ouro, a grega, na Karokak, a Sérvia, Zorana Arunovic, Olena Kostevich, da Ucrânia, Manu Baker, da Índia, a sul-coreana, Bomi Kim, e a Celine Guberville, da França. As atletas aí, cotadas para essa medalha de ouro. Lutando por pódio, a Vitalina Batsarachikina, da Rússia, a húngara, a Verônica Mayer, a chinesa, de Taipei, Wu Xia Ling, a indiana, Yashasuan Nideswal, a Bielorrusa, Victoria Tchaik, a outra chinesa, Jiang Hatzin, a austríaca, Silvia Steiner, outra chinesa, a Yue Mei Lin, Karina Wimmer, da Alemanha, campeã europeia, Maria Grosdeva, a veterana búlgara, Mathilde Lamolle, da França, e a Gang Chou, da Coreia do Sul. Todas elas em condições de obter medalha de ouro nos jogos, ganhar medalha, e também, por que não, lutar pela medalha de ouro desses jogos olímpicos. E outras atletas aí na condição de zebras, as tailandesas, a chinesa de Taipei, a Bres da Polônia, a cubana Laina Pérez, Costa de Nova, da Bulgária, que na verdade é a Boneva, Antoineta Costa de Nova, deve ser Antoineta Boneva. Albânia, Armênia, Austrália, com atletas que vinham da região, lá da antiga União Soviética, Dinas Anspandiarova, e a Helena Galiabovich, a Austrália ficou especialista em naturalizar atletas daquela região. Canadá, o Equador também, com duas representantes, Flores e Penha. A Georgiana, Nino Salukvads, que é campeã olímpica, numa das provas de pistola dos Jogos Olímpicos de 1988, obteve medalha também em 2008, uma veteraníssima atleta aí, com 33 anos de competição em alto nível. A Mônica Karchi, da Alemanha, a representante do Irã, as japonesas, a Letônia também presente, a Mongólia tradicional nessas provas, com algum Degmal Triad, e a Nudari Somombatar. São provas que ficam abertas, a variedade de atiradoras é tão grande. Por exemplo, a Margarita Tchernossova, vem de uma tradicional escola, da escola russa, a Heide Gerber, da Suíça, também é uma forte concorrente, Asmina Milanovic, da Sérvia, portanto, várias atletas aí, em condições de obter medalha. Na pistola esporte, tivemos a vitória da Ana Korakaki, da Grécia, nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, à frente da Mônica Karchi, da Alemanha, e da Heide Gerber, da Suíça, portanto, a Gerber e a Karchi, são fortíssimas concorrentes, em provas de pistola. E já no campeonato mundial, uma outra configuração, com a Lena Kostewitsch, da Ucrânia, sagrando-se campeã mundial, à frente da Vitalina Batsarashkina, da Rússia, e a medalha de bronze, indo para a Doren Venecamp, da Alemanha. Nas etapas de Copa do Mundo, o domínio das chinesas, principalmente da Zhang Jingjing, ou Jing Jingzang, Jing Jingzang, obteve uma medalha de ouro, duas de prata e uma de bronze, esteve presente em todos os pódios, das etapas de Copa do Mundo. Outra atiradora também, de destaque, a Yue Mei Lin, que conquistou uma medalha de ouro, a Coreia do Sul, duas medalhas, com a Ming Jun Kim, uma medalha de ouro e uma de prata, e a Tailândia, surpreendendo, na primeira etapa, com Nafesawang, Yang Paibong, conquistando uma medalha de ouro, à frente da Jing Jingzang, e da Michelle Scheris, da Alemanha. A Bulgária, também presente no pódio, com a Boneva, e a Sérvia, a Aronovitch, e a grega Karokak, também presentes, conquistando medalha. Mas o destaque mesmo, com cinco medalhas, duas de ouro, duas de prata, e uma de bronze, o destaque ficou com a China. Já em 2018, as etapas de Copa do Mundo, tiveram quatro países diferentes, conquistando as quatro medalhas de ouro, distribuídas. As chinesas, de novo, com destaque, quatro medalhas, uma de ouro, duas de prata, e uma de bronze. Entretanto, a única chinesa, duas vezes no pódio, foi a Yuxi Yao, conquistou uma medalha de prata, e uma de bronze. A grega Korakak, conquistou duas medalhas também, uma de ouro, uma de bronze. A australiana Galeabovitch, conquistou uma medalha de ouro. E a Maria Grosdeva, a veterana Maria Grosdeva, da Bulgária, também conquistou medalha de ouro. Outras atletas no pódio, o Venekamp, da Alemanha, a Lamoy, da França, a Aronovitch, da Sérvia, e a Olena Kostevitch, da Ucrânia. Em 2019, as etapas de Copa do Mundo, aí a Índia, começa a aparecer aí, nas provas também, de pistola. A Harry Sarnobat, conquistou uma medalha de ouro, venceu uma das etapas. Mas a atleta que mais chamou atenção, acabou sendo a húngara. A Verônica Mayer, com vitórias, com duas medalhas de ouro, uma medalha de prata, nessas cinco etapas, de Copa do Mundo. A veterana Maria Grosdeva, da Bulgária, também obteve uma vitória. Ela que venceu uma etapa em 2018, vence agora outra, em 2019. E as chinesas, com uma medalha de ouro e duas de prata, também fizeram aí, se tiveram sua presença, principalmente com a Jing Jing Zhang, com uma medalha de ouro e uma medalha de prata. Outras atletas no pódio, a alemã, Mônica Karchi, a sul-coreana, Min Jun Kim, outras chinesas, Chong Yashuan, a chinesa de Taipei, a Chen Xiangchen, Olena Kostevitch, da Ucrânia, conquistando uma medalha de prata. E até a iraniana, a Hanier Rostamian, conquistando uma medalha de bronze, em etapa de Copa do Mundo. Em 2021, tivemos apenas uma etapa de Copa do Mundo, o domínio das indianas, com a Shinki Adave, a Hari Sarnobat e a Manu Becker, conquistando medalhas. Nos campeonatos europeus, vitória do domínio da alemã, a Mônica Karchi, com três medalhas, duas de ouro, uma de prata, um bom desempenho. A Mathilde Lamoy, da França, também conquistou uma medalha de ouro, uma de bronze, campeã agora em 2021, resultado recente. Mesmo a Mônica Karchi, a medalha de prata, nessa etapa. Nos jogos europeus, a vitória da Anna Korakaki, da Grécia, à frente da Heide Gerber, da Suíça, e a Antoneta Boneva, da Bulgária. A Maria Grosdeva, conquistando medalhas, chegando ao pódio, nessa prova, com uma medalha de bronze. Todas essas europeias, com grandes condições de pódio, também nesses Jogos Olímpicos, de 2021, em Tóquio. Nos Jogos Pan-Americanos, a Norte-Americana, a Sandra Optagrath, dominou, conquistou a medalha de ouro, entretanto, as equatorianas, Durango e Penha, ficaram com as medalhas de prata e bronze. Nos Jogos Asiáticos, a Índia dominou, com a Hari Sarnobat, à frente da Nafazuan Yang Paibon, da Tailândia, e a Minjunkin, da Coreia, foi medalhista de bronze. A mesma Yang Paibon, da Tailândia, venceu o Campeonato Asiático, de 2019, à frente da Otriadin Gundekma, da Mongólia, e a Jingjing Zhang, da China, foi medalhista de bronze. Na lista de favoritos, candidatas à medalha de ouro, nessa prova, Olena Kostevich, da Ucrânia, Vitalina Batzarashkina, da Rússia, as chinesas, a Jiahui Chuan Xiao, e a Yashuan Zhang, a sul-coreana, Minjunkin, a húngara, Verônica Mayer, a Zorana Arunovitch, da Sérvia, e a veterana, Maria Grosdeva, da Bulgária. Eu também incluo, nessa lista, de candidatas à medalha de ouro, a alemã, a Mônica Karchi, muito forte, a Mônica Karchi, e a Ana Korakaki, da Grécia, também muito forte, a Ana Korakaki, da Grécia. Eu tiro essas duas daqui, né? E aí fica um pouco diferente, essa configuração. Lutando por pódio, aparece a alemã, Venekamp, a chinesa de Taipei, Shashen Ken, a francesa, Celine Gobervini, Helena Gagliabovic, da Austrália, as indianas, a Hari Sarnobat, e a Manu Bakker, a outra é a Dingondekmar, da Mongólia, e a Heidi Gerber, da Suíça, candidatas à pódio. E há outros atletas que podem surpreender, de repente aparece aí na relação, para ganhar medalha, e tudo mais. Aí temos a iraniana, a Rostamian, a Victoria Chayka, da Bielorússia, a Costandinova, da Bulgária, as tailandesas, a Yang Paibon. A Yang Paibon também é uma candidata à pódio. Eu vou colocar essa tailandesa. Lógico que várias aí têm condições de pódio, não é mesmo? Nessa faixa avermelhada. Só que eu gosto de fazer essa divisão para ter uma noção melhor de favoritismo. isso não quer dizer muita coisa, porque o tiro ao alvo são disputas um tanto incertas. Embora tenha algumas atiradoras nessas provas de pistola, principalmente a Maria Brusdeva, a Marina Dobrancheva, a Lugminenko, da antiga Rússia, da antiga União Soviética, eram atletas que conseguiram medalhas em algumas edições olímpicas, conseguiram se manter no pódio por duas, três edições olímpicas. continuando, a Pruc Sacorne, da Tailândia, a Rússia Tchernuzova, Steiner, da Áustria, a Junhi, da Coreia do Sul, a Francesa Lamoye, a Norte-Americana Pitagráfica, as Equatorianas, a Albânia, o Canadá, a Cuba, a Nino Salukwadze, da Geórgia, as Japonesas, a Sasaki Amada, a Hasmani, da Letônia, a outra mongola, a Tzomou Batara, a Brest, da Polônia, Milovanovitch, da Sérvia, a Rússia Arning, de Taipei, e também a Tunisiana e a Norte-Americana Léga, essas atletas aí correm um tanto assim por fora, se bem que a Francesa, Lamoye, Lamoye, a Matilde Lamoye é campeã europeia de 2021, logicamente, é uma candidata também a pódio, a Francesa, Matilde Lamoye, pode colocar a Lamoye aí também como candidata à medalha nessa prova, então tira aqui a Matilde Lamoye, tira a Matilde Lamoye porque ela vai lutar por medalha também, então essa é a configuração dessa prova. Já no skit, nos Jogos Olímpicos, a vitória ficou, a Itália dominou a prova de skit, a Diana Bacossi conquistou a medalha de ouro à frente na Chiara Caimero e a Kimberly Rhodes dos Estados Unidos obteve a medalha de bronze, Rhodes obtém medalhas olímpicas desde 1996, portanto são seis medalhas olímpicas em seis edições de Jogos Olímpicos e infelizmente ela não estará presente no Rio de Janeiro agora em Tóquio, fiquei triste com essa notícia da ausência da Kimberly Rhodes porque ela ia fazer um feito notável, seria a sétima medalha no tiro ao alvo em sete edições olímpicas. Nos campeonatos mundiais os Estados Unidos dominaram, obtiveram quatro medalhas nas três edições dos campeonatos mundiais, os outros países obtiveram apenas uma medalha, Itália uma de ouro, China e Rússia uma de prata, Chipre e Suécia uma de bronze cada um, os Estados Unidos com duas de ouro, uma de prata e uma de bronze, quatro atiradoras diferentes chegando ao pódio, destaque para a Caitlin Conner, campeã mundial de 2018, à frente da Kimberly Rhodes e da Amber English, respectivamente prata e bronze, e a Dania Giovisi também conquistando medalha de ouro no mundial de 2017. Agora, as etapas de Copa do Mundo, as norte-americanas dominaram, a Kimberly Rhodes venceu três das quatro etapas de 2017, ainda obteve uma medalha de prata, foi o grande nome dessas etapas, também outras norte-americanas, a Caitlin Conner e a Dania Giovisi chegaram ao pódio, e as chinesas, a única etapa não vencida pela Kimberly Rhodes, teve a vitória da chinesa Meng Wei conquistando a medalha de ouro, a China com duas medalhas também. A Tailândia cumpre destacar duas medalhas para a Sotia Giovisi e a Loemite conquistou uma medalha de prata e uma medalha de bronze, Chloe Tipel da Nova Zelândia medalhista de bronze numa das etapas e outra chinesa a Kaui também conquistando medalha. Portanto, Estados Unidos, Itália, Tailândia, China e Nova Zelândia figurando no pódio da Copa do Mundo nessa prova do skit. Em 2018, de novo, o forte domínio da Kimberly Rhodes dos Estados Unidos e os Estados Unidos em 12 medalhas conquistaram 7. Um total de 3 de ouro, 3 de prata e 1 de bronze. O Reino Unido obteve 3 medalhas todas com a Amber Hill, 1 de ouro, 1 de prata e 1 de bronze e a chinesa Dong Lian Zhang e a francesa Luciana Astacio completaram a relação de medalhistas dessa prova. A Kimberly Rhodes dos Estados Unidos com 3 medalhas de ouro acabou sendo logicamente o grande destaque. Outra norte-americana no pódio também foi a Caitlin Conner com uma medalha de prata. Em 2019, as etapas de Copa do Mundo de novo tiveram o domínio da norte-americana Kimberly Rhodes que conquistou 3 medalhas de ouro em 5 etapas e a Meng Wei da China venceu as outras duas etapas de Copa do Mundo. Amber English dos Estados Unidos obteve 2 medalhas de bronze chegou 2 vezes ao pódio portanto. A Caitlin Conner também foi medalhista outras atletas a Diana Bacossi que era caneiro ambas da Itália o Chile com a Francisca Chadidi e o Chipre com a André Lifteriu completaram a lista de medalhistas nessa prova. Também a Chloe Tipel da Nova Zelândia com uma medalha de prata e dessa vez a Amber Hill do Reino Unido ficou limitada apenas a uma medalha de prata. As etapas de Copa do Mundo 2020 disputada apenas uma etapa na Dine Messerschmitt da Alemanha conquistou a medalha de ouro à frente da tailandesa na Giavi Chaloemite e a Danca Bartekova da Eslováquia foi medalhista de bronze. Agora em 2021 três etapas realizadas na Copa do Mundo a vitória numa delas a vitória da Danca Bartekova da Eslováquia que ainda obteve uma medalha de bronze a Amber Hill do Reino Unido teve o melhor desempenho uma medalha de ouro à de prata e a Austin Smith dos Estados Unidos venceu outra etapa. Outras atletas no pódio a russa faz Elisianova ganhando uma medalha de prata a Zoya Kravchenko do Cazaquistão também ganhando medalha de prata a Índia aparecendo nessas provas com a Danemate Serron e a constante a Nicolau do Chipre e também essas daí que fecham o pódio. A Austin Smith dos Estados Unidos conquistando a única medalha para as norte-americanas uma medalha de ouro. Nos campeonatos europeus um destaque para a Andrie Lefteriu do Chipre que obteve duas medalhas de prata foi a única a ter conquistado dois pódios nessa prova nesse nível europeu Kiara Cainero campeã em 2021 a Danca Bartekova da Eslováquia campeã em 2019 e a Lúcia Anastasiu da França campeã em 2017. Outras atletas no pódio a Alemã Wendt a Somova da República Tcheca a russa Batirchina e a Amberville do Reino Unido de novo com medalha. Nos jogos europeus a Itália com as duas poderosas a Diana Bacossi e a Kiara Cainero ficou com as medalhas de ouro e bronze e a Lúcia Anastasiu da França foi medalhista de prata. Nos jogos asiáticos porém a tailandesa Suti Ayevichaloymit conquistou a medalha de ouro à frente da Mengwei da China e a Mingjikin da Coreia do Sul foi medalhista de bronze duas competidoras fortes a tailandesa e a chinesa e no campeonato asiático a Mengwei da China venceu conquistou a medalha de ouro à frente da Donglian Zhang e a Mingjikin de novo medalhista de bronze. Jogos Panamericanos a Kimberly Holt dos Estados Unidos confirmando favoritismo não entendo como que ela não se classificou agora para os Jogos Olímpicos conquistando a medalha de ouro à frente da Francisca Croveto do Chile e a Dania Joviz dos Estados Unidos ficando com a medalha de bronze. A lista de favoritos candidatas à medalha de ouro as duas italianas a Diana Bacossi e a Kiara Cainero a Mengwei da China a Amber Hill do Reino Unido e a Austin G. Smith dos Estados Unidos lutando por pódio a Amber English dos Estados Unidos a cipriota Andri Elefteriu a Chloe Tipel da Nova Zelândia a Danka Bartekova da Eslováquia a Suti a Yevichaloemite da Tailândia e a Zili Abatirchina da Rússia talvez sejam as atletas melhores colocadas para conquistar essas medalhas dessa prova do skit. E na condição de zebras aparece a chinesa a Dom Lianzang a Francisca Croveto do Chile a Luciana Statiu da França a Vinogradova da Rússia a Sumova da República Tcheca as Cazaques Kravchenko e Orimbai a Melissa Dildo da Argentina a Austraiana Koules a Alemã o Mestre Schmidt que venceu uma das etapas de Copa do Mundo de 2020 e a japonesa Ishihara Marrocos com a Rigi Rodrigues no México e a Hermolinska da Polônia Amprasertsuk da Tailândia e a Malovitchico da Ucrânia então essa é a configuração do tiro ao alvo feminino para os Jogos Olímpicos de Tóquio bem vou ficando por aqui Alexandre Carvalho canal do Youtube Sou Vuz blogs Geografia Olímpica Olitoque 2020 favoritos para Tóquio e Facebook Pesquisa Olímpica Olitoque 2020 favoritos para Tóquio lembrando os projetos BEM que é criar a Biblioteca Esportiva Mundial conseguir contato com os vários países adquirir livros dos mais variados países e fazer essa biblioteca e também o projeto o JIP Jogos Esportivos Permanentes analisando o esporte mundial em cada tóquio bem vou encerrando por aqui Alexandre Carvalho até o próximo vídeo e aí e aí e aí